Bola para o Juan Cristian, já domina, faz o passe em profundidade para o Alisson, chegou primeiro o Rai Long. Aí o toque de cabeça, voltou o Zotti, bateu e a bola foi direto para fora. Fica com a zaga do Valencia, Rai Long sai jogando, busca, alguém do meio não apareceu. Bota para correr o Emiliano, em cima dele, a marcação ali do Rai Long. Bola que cai com o Rai Long. Perdeu, olha a bobeira que ele dá, agora está aberta a zaga. A da Ilson, vai jogar pelo fundo, veio na marcação. O Rai Long, chegou, Rai Long faz a proteção. Rai Long fazendo um grande jogo. Quarta defesa do Goianese, com o Rai Long. Chama ele para o jogo, o capitão Rai Long. Derrugem. Passamento feito. Passamento feito. Passamento feito. Tchau. 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 cio Alisson Hylon chega primeiro fez o giro vira bem capitão do Goianésia mais um lançamento buscando Fernandão chega primeiro tirando a defesa do Goianésia O lançamento para o Fernandão Ela passou pelo Fernandão e pelo zagueiro também Só que o Raylon estava atento Raylon Toca essa bola para a Kesley Faz a falta A gente foi no seco jogo A Anésia vem com o zagueirão Raylon O Raylon já posicionado na zaga Já toca essa bola Com baixo O Raylon tocou Para cobrança da falta ali pelo lado direito do campo João Vitor levantou a bola na área Subiu a defesa, afastou Vira jogo para Rodrigues Toca bem a parecidense Chegou para a área Sobe a zaga, cortou Olha o rebote A partida do Robert A partida do Robert Explode na marcação E aí E aí E aí E aí Encontra ali o Raylon Carregando aí o Raylon Aos 20 minutos desse segundo tempo Chega agora, Raylon Ganha, legal, vem pra cima Em profundidade agora no Baralhas Vem rasteira, corta a defesa do Goianésia Colocou na frente, a galera vem junto Cruzamento Chegou de novo ali a zaga pra cortar Grande momento Levou pra linha de fundo o cruzamento Afasta ali a zaga Olha o Villa chegando Tem cruzamento Tira de cabeça Raylon Bola com Raylon Sander A profundidade pro Alano Levantamento Tira ali de cabeça Faz o passe pro Raylon Agora toca na bola O Lucas Barbosa De novo O Raylon Marcado de perto Tô pelo menos observado De perto ali E aí E aí E aí E aí